Olha aí véi, olha aí, olha moleque, artilheiraço véi, início do campeonato, é verdade, mas estamos na ponta pela primeira vez em toda a nossa carreira, essa segunda temporada vem forte e ela tá mostrando que sim, é possível sonhar com títulos e artilharia. O garoto tá na liderança, o Peixão tá no quinto lugar, mas muito próximo também da liderança, porque o Flamengo tá com 20 e a gente tem 18 e temos muitos jogos hoje. Ah, lá embaixo tá o Goiás, o América, o Fluminense e o São Paulo, olha só mano. Aproveitando essa sequência do Brasileiro antes do início aí da Sul-Americana e também da Copa do Brasil, temos o Botafogo agora jogando em casa, depois a gente vai pra fora encarar o Goiás e temos a 11ª rodada contra o Palmeiras, um clássicaço né moleque. E olha só, 12ª rodada provavelmente a gente vai pegar o América nesse vídeo ainda. Seguimos usando o Anel Química Arena, a Vila Belmiro tá em reforma, vai ficar o estádio maior do futebol brasileiro, vamos deixar gigante mano. Mas a Anel Química tá sendo o palco por enquanto e vamos pra mais um vídeo, mais emoções no PS2, tá manda sério véi, então favorita, já deixa o seu like. O YouTube não costuma ajudar muito canais aí que postam jogos antigos como é o caso do PS2. Mas aqui mano, a gente tem já um público fiel e esse algoritmo fica maluco porque a gente consegue levar o PS2 pra muito mais pessoas e você deixando o like, cara, ajuda ainda mais. Isso é novo, caiu de paraquedas, chegou graças a essas recomendações. Já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e confiram também o Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile. Tá rolando uma série de DLS 23, vamos que já tem falta pro Peixe. É, o time deu mole, deu muito mole, cobrou uma falta ali rápida no início do jogo, Botafogo pegou, olha o Patrick de Paula tentando, foi desarmado. Bola seguiu, camisa 11, deixou o 2 ali sozinho. Cara, teve dois lances pra finalizar antes de alguém da nossa defesa chegar pra tentar atrapalhar. Falta pro Peixe, bola ali, a gente escora no Speed Mendonça. Tem mais uma, vai speedir, boa, botou na frente, olha o moleque, adiantou, bateu, reclamou de pênalti. Caiu, rolou tipo o Neymar lá em 2018 na Copa da Rússia, mas o Juizão não caiu nessa, né? Segue o jogo, mais uma com o Speed, vamos que vamos. Aí garoto, tem opção de lá, passa irmão, passa irmão, corre véi, ameaça pra disparar, pra receber o passe. Aí sim, ó, chegou, fluiu jogada ali, até ser desarmado o nosso loirinho, camisa 18. Tietê em São Paulo, quase faz o segundo aí pro Botafogo. Deu pra ver aí pelo kick da bola, mano, o gramado tá igual um lama salvo. Passamos aí no segundo tempo, tentar uma coisa melhor, né? Tentar chegar mais, a gente teve uma boa chance, o goleirão pegou ali, a gente ficou reclamando de pênalti, mas eu também acho que não foi, né? Tem bola aí do Speed, já tá, cara, era só passar do camisa 15, véi. E a gente ia ter muito espaço ali pela frente. Ajuda aqui na marcação, véi. Vai marcação, vai time, pressiona, bora, Speed, não pega. Speed corre, mas cara, ele é o único jogador que faz tabela com a gente, eu não posso criticar jamais. Olha o bolão que a gente mete ali no camisa 4, hein? Vai time, bate cruzado, cruza, ou toca agora que eu tô sozinho. Ganhou, entrou, finalmente alguém além do Speed, o Mendonça devolve um passe que a gente dá, né? Faz uma tabela. A gente iniciou a jogada, eu lancei pro maluco, jurava que eu ia correr à toa, ia gastar minha resistência de bobeira, que esse doido jamais tocaria. Mas eis que eu caí do cavalo, né? Ele deixou na cabeça do garoto Neumar. Que assistência, hein, véi? E que falta de marcação do Botafogo também. Cara, o time se animou, véi. Ó, 1x0, depois a gente empata, o Botafogo já tá meio cansado e a gente tá tentando. O Speed mandou ali, mas eu entendi errado, né? O Vitor Cuesta deu um toque na gente ali, atrapalhou também, mas eu corri pro lado errado. Vai, moleque, tenta ali, Patrick de Paula tá com a 9, véi. Numeração do Botafogo tá toda louca, o Vitor Cuesta tá com a 7. Zagueirão, camisa 7. Vamos lá, só bota, bota pra correr, irmão. Vai, tabelinha, toma ali, passe. Pode devolver? Dá isso, moleque, lindo lance. Opa, ainda com o Santos. Ou não, ou sim, ou não, ou sim, ou não. Ô, cara, vocês decidem, véi. Aí o Speed tocou de ladinho, daquele jeitinho. Moleque tá soltinho, soltinho pedindo essa bola. Só vem. Vai, cara. Vai, mano. Isso, 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 isso. Dá pra chutar no gol, soltou a... Bum! Bagatito Fernandes! Era a nossa chance da vitória, mano. Era o segundo do moleque. E olha só como a gente conseguiu limpar o espaço ali pra bater com a perna boa, que é a canhotinha. Cara, se liga. Foi bem no canto. O Cuesta fez uma defesaça. Aliás, o gatito. Tem esse canteio. Bota fogo apenas com três jogadores ali, véi. Eles tão malucos. Eles tão com três na defesa. Bola ainda com o peixão da massa. Tocou ali pro meio. Ô, ele perdeu! Camisa dois testou. Eu jurava, véi, que era gol, mano. Eu jurava que a gente viraria esse jogo no último lance. Mas empate aí tá melhor que perder. A gente tá tendo uma sequência louca, né? Não ficamos um jogo sequer fora nessa temporada. Mas o moleque tá novamente seta pra baixo. E olha como ele já tá bem cansado. Não sei não se a gente vai aguentar muito tempo. Vamos dar uma mudada aí, principalmente no nosso cabelão, véi. Que eu acho que esse aí já deu, né? Moleque muda visual igual o Neymar, o Gabigol. Esses caras aí da bola. E sim, mano! Sim, sim, sim! Ele lançou o calvão, mano! O novo penteado dele. Na verdade, não tem cabelo. Vamos usar agora esse cafanhaque um pouquinho maior, né? Porque ele vai ficando mais velho. A barba vai crescendo junto. Olha só como tá o moleque que acaba de entrar pra tropa dos calvos. Cara, até que não ficou tão ruim não, hein, mano? É a tropa do calvão agora no time do Peixe. Bora encarar o time do Goiás. E um detalhe. A gente mudou o penteado visual. O moleque tá como meia atacante. Hoje, pela primeira vez na temporada, nada de centroavante. Só que a gente não vai obedecer muito bem, né? A gente vai chegar lá também, na frente, doidinho, pra fazer gol. Pegaram, hein, véi? Agora! Agora, véi! Só manda! Só manda! Ah, mandou muito! Demorou demais, cara! Eu tava passando ali. Quando ele tocou, já tava em cima da marcação. E não teve, né? Como correr, fazer alguma coisa. Mas, se bem que eu tô olhando bastante aqui, véi, jogar como meia atacante é uma boa. Você fica atrás aí do centroavante e sempre chega livre de marcação, caso alguém te lance uma bola, como a gente tentou ali. Recebe. Vai tranquilo, time. Vamos lá, meu centroavante. Toma ali, bola. O Camisa 10 tá chegando também pra apoiar o ataque. Vai, vai de novo. Vai de novo. Vai de novo, mano! Ele domina, tem marcação, faz o giro, toca lá pro nosso centroavante. Já pode devolver. Tentou. Manda de novo. Cara, só toca, véi. Só toca que eu tô sozinho. Aí! Ah, essa bola não entra. Essa bola como ela não entra? Me explica, véi. Lucas Braga fez tudo certinho, mano. Mas muito certo. Ah, o goleiro já tava longe de pegar. Aí, domina, cara. É agora. É agora ou nunca? Dois minutos de acréscimo. Vai, vai. Decide, decide. Sobrou. Bateu. Guardou. Tá lá dentro. É do Santos, moleque. Não foi do moleque. Mas a gente iniciou a jogada que deu lá pro Marcos Leonardo. Hoje, a tropa do Calvo tava aí de meia atacante, irmão. Deu ali, ó. A gente já riscou de longe. Ela sobra pro nosso centroavante. 1x0 pra cima do Goiás. Pode ser o último lance. O Juizão ainda vai dar mais um. Não deu. Fim de papo. Excelente, cara. Mais três pontos. Acabamos de subir em ataque. 7x8. E 8x7 pra agressividade. Tropa do Calvo de volta mais agora como centroavante. E é clássico, né, irmão? Vamos encarar o time do Palmeiras. Mas eu gostei aqui da posição de meia atacante, véi. A gente pegando a bola aqui e indo pro ataque. Tava dando alguns lances interessantes. Quando a gente entrosar mais, cara, vai dar pra aproveitar bastante essa função caso o treinador use. Tem bola ali na frente, ó. O Calvão tá pedindo ela atrás. Recebeu. Já bati de primeira. Que defesaça, mano. Simplesmente absurdo o que o Everson fez. Caramba, mano. A finalização foi muito boa, ó. Uma bola cruzada lá no cantinho. O goleirão do Palmeiras tocou com o dedinho da luva. Ih, aí, mano. Moleque, pela primeira vez, cobrando riscanteio. E tu tá ligado, né? A gente é danado pra fazer gol olímpico em várias outras séries antigas aí. Vamos tentar. Fecha aí. Vamos lá. Vamos arriscar. Caprichou. Bateu. Fechadinha. O zagueiro tira. O Lucas Braga do nosso time. Olha aí, cara. A gente encobriu o goleiro do Palmeiras. Ele achou que a bola ia sair. Quase deu gol olímpico do moleque. Fecha a taca. É contigo, mano. É contigo, garoto. Vai pra dentro. Ah, foi puxado, mano. Na boa. A gente já tava lá na frente do nada. O bonequinho do Palmeiras passa. Mas teve bom. Teve bom que sobrou pro garoto. Bateu. Sobra no goleiro. Explode no zagueiro. E não vai pro gol. Aí a gente perde a melhor chance do jogo. Mas tem lateral, velho. Santos tá bem melhor que o Palmeiras. Vamos pedir essa. Ah, ele não quis tocar, né? Ele foi bem ruim de jogo agora. Tava sozinho, mano. Vai, busca o jogo, peixão. Vamos, time. Fecha ali. Isso. Vem de novo. Vem de novo. Vamos dar início à jogada. Já toca de primeira. A tabela flui. Se ele devolver... É, ele não devolve. Então não adianta. Volta de novo pro Palmeiras. Mais uma descida aí no segundo tempo agora, hein? Ah, velho. Mano, eu pedi muito antes. O erro todo meu, mano. Total. Tinha que ter esperado um pouquinho mais pra pedir essa posse de bola. Mas aqui a gente recebe. Dá pra experimentar de longe. Mas aí... Enchiu o pé demais. Mais uma do Peixe. Vamos passando. Sai. Ele não consegue passar esse passe. Vai de novo. Vai, manda. Inverte. Isso. Na linha de fundo. Vamos cruzar pra trás. Linda bola do Calvo Nel. O Calvo Nel quase deu assistência. Chega junto. Chega junto. Aí o Calvo Nel. Calvo Nel saiu da marcação. Calvo Nel soltou uma bomba no rebote do Peixão. Tem bola na rede. Tem gol do Santos, moleque. Calvo Nel. Calvo Nel, molecada. Arrancada ali foi maneira demais. Olha só no replay da jogada. Vamos ver nessa câmera, ó. Se liga. Deu início ali. O time veio tocando. Calvo Nel dominou. Escapou de um carrinho violentíssimo. E soltou uma pedrada, velho. A bola fez uma curva monstra. Que o Everton teve que voltar o braço pra conseguir defender. No rebote, mano. Tinha 1x0 pro Peixe. Aí o Calvo Nel. Tenta... Uh, mano. Duas pancadas ali seguidas. Lançamento tá ali. Pro Palmeiras vai complicar. Boa, goleiro. Boa, goleiro. Não sei se vocês perceberam ali, mas ele conseguiu defender no limite da grande área. Aqui a gente desarma no carrinho. Vamos dar a velocidade. Ou não, né? Marcação já aperta. Dá o tapa ali. Ah, não passou. O nosso passe ali ficou travado no meio da marcação do Palmeiras. É hora de voltar e ajudar essa defesa porque tá ruim. Vai, mano. Vai, Calvo Nel. Calvo Nel. Ajuda demais. Rifa ela pra frente. Dá de novo com o Palmeiras. Explodiu no Speed. Volta de novo pro Peixão. Aí Calvo Nel toma do Speed. Vamos limpar, moleque. Fim de papo. Tá lá, véi. Tá lá. Não fizemos gol novamente, mas participamos de novo do gol da vitória. E vencemos o poderoso Palmeiras. Um dos candidatos aí ao título, né? Aproveitando pra dar uma ligada, seguimos a dois do líder Flamengo. Mas nesse exato momento a gente ultrapassa o Palmeiras e entramos no G4. Estamos à vaga pra próxima Libertadores. Goiás, América, Coxa e Flu estão caindo. E a gente vai pegar agora o América, que é o vice-lanterna. Finalmente, Calvo Nel não está certa pra baixo pra essa partida. Vamos ver se a gente volta a marcar aí no campeonato. Ou pelo menos seguir, né? Fazendo ali as jogadas que tá dando a vitória pro peixe. Calvo Nel perde. Vai, garoto. Ui, passou. Nossa, que lance, que lance. Vai pintar um golaço. Ah, para, véi. É muito roubado uma finalização. Tá certo. É a perna direita. É, a perna cega. É. Mas cara, véi. Depois de passar entre dois ali, limpando a jogada, o Calvo Nel tinha que ter acertado o alvo no mínimo, né, Konami? O peixão pegou. Perra, véi. É agora. Agora não tem como a gente não fazer esse gol. Calvo Nel passa, perde. O cara não toca. Ele. Foi mais fominha que o Calvo Nel, Lucas Braga. Mas fez uma grande jogada, né? Saiu arrastando todo mundo ali. Não tocou de jeito nenhum pra mim, nem pro meu companheiro ali. Mas finalizou torto. Cara, o América dá muito espaço, véi. Não é à toa que eles são o vice-lanterna aí desse campeonato. A gente tem obrigação de fazer gol ainda no primeiro tempo. Vai, Calvo Nel. Ele pega. Ele bota na frente. Ah, marcação. Agora ficou rápida. Ele bota de novo. Tapa ali. Ah, goleirinho. Deixa passar uma, véi. Deixa uma, pelo menos. Vai, Luquinhas Braga. Soltou essa. Calvo Nel. Calvo Nel de novo. Calvo Nel mais uma. Calvo Nel sempre. Vai, Calvo Nel. Linha de fundo. É agora, é agora. Encara. Encara o cruzamento. Não. Foi bom. Ou foi? Foi, foi. Lucas Braga. Lucas Braga. Na mão do goleiro. Bora aí. Cabeça de desodorante. Rolou. Linda bola ali pro Lucas Braga, véi. Mais um passe que a gente manda pra ele. E ele não devolve. Aí o moleque sai. Aí o garoto sai pra entrada do Marcos Leonardo. Então é isso, ó. Ironia do destino. A gente saiu mais por cansaço. Criamos ali algumas coisas. Fomos eleitos aí o melhor em campo. Mas realmente ficou 0x0 contra o América. A chance da gente seguir, seguir subindo. Quem sabe fazer os 28, né? Igualar aí o Atlético Paranaense na segunda posição. O América com empate. Segue na vice-lanterna. E a gente segue em terceiro. Calvo Nel ainda mantém a artilharia do campeonato. A gente não meteu, se eu não me engano, né? Nenhum gol com a calvície. Com a carecaça. Mas vamos buscando, né, véi? Lembrando que pra quem não tá ligado e não me segue no Instagram. Eu fiz um transplante capilar, mano. Há cerca de um mês atrás. E olha só como tá ficando. O cabelo tá crescendo. Eu tinha perdido muito. E o cabelo que vocês estão vendo aqui é todo meu, né, véi? Mas acontece que o transplante, você faz ele e depois de apenas 4 a 6 meses que começa a crescer realmente o cabelo transplantado. Então me aguarde até o meio do ano, véi. Eu já não vou tá mais com o calvo Nel na parada. Tamo junto e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!